Você vai ver na edição de hoje, polícia quer encontrar e prender homem de 29 anos que fugiu após avisar ao SAMU sobre a namorada encontrada morta em Patinga. Rafaela Cristina Miranda Salles tinha 34 anos. Loja de materiais agrícolas pega fogo. Isso aconteceu na cidade de Santa Bárbara do Leste, aqui no Vale do Rio Doce. A Operação das Polícias Civil e Militar prende investigados por homicídios que aconteceram na cidade de Caratinga, mas os alvos foram presos na área rural de Simonésia. Em algumas cidades da região, o encerramento da campanha Maio Amarelo, que completa em 2023, 10 anos de campanha. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta, e no facebook.com.br TV Leste.